Conheça agora o curso rápido de Cisco Max Carga da Fundação Cetaporte. O Cisco Max Carga veio quase que compilar todos os dados e de uma maneira bem simples ele consegue transmitir todos os dados documentais, dados da carga, da embarcação e aqueles dados necessários que vão para todos os órgãos anuentes e os órgãos que são necessários a receber essas informações antecipadamente. Então o Cisco Max Carga foi uma revolução porque com antecedência todas as agências e os órgãos envolventes já recebem as informações daquilo que vai chegar ou de que um navio vem buscar aqui no Porto de Santos. O objetivo é levar as normativas da Receita Federal através de apostilas, através de DVDs ou CD e a parte da multimídia que é transmitida em slides.